Música Gente, continuando com o circuito de hoje, eu vou falar de uma ótica que com certeza você já tem que guardar na sua memória E tem que vir aqui conhecer porque ela está inaugurando neste exato momento E a partir de agora está de portas abertas esperando por você Eu estou falando de ótica.com, Thiago mostra no detalhe para quem está em casa aí Olha só essa bolsa bonita, personalizada A ótica.com chega com um conceito bem diferenciado aqui na cidade de Manaus Que já começa com atendimento, começa também com presentes, posso dizer assim Ana? Na inauguração? Com certeza, a ótica.com é a ótica que veio para revolucionar o mercado óptico E nós estamos esperando por você aí em casa, tem a sua receitinha? Venha até ótica.com aqui na Rimbabosa que estamos cheios de promoções Aí você diz assim, ah André eu preciso trocar meu óculos, como é que eu faço? É caro, eu não tenho condição de pagar. Calma, esqueça tudo isso Porque aqui, além de ter facilidade para pagar em todos os cartões Está com uma promoção assim imperdível para a inauguração São 500 armações, é isso? Então, você de casa que tem dificuldade em comprar suas armações Aproveite essa semana, venha comprar as suas lentes e ganhar a sua armação Não deixe para a semana que vem Venha essa semana e participe das nossas promoções Detalhe, vamos falar um pouquinho, a gente está vendo imagens aqui da loja agora De algumas marcas conceituadas que tem disponível aqui também, né? Com certeza Nós temos um leque de oportunidades de armações, né? Se você tem a sua grife preferida, venha até a ótica.com Que tudo que você precisa tem aqui Óculos de grau, óculos de sol, óculos infantil Todas as linhas, masculina, feminina Pode vir, que nós temos todos os produtos para suprir a sua necessidade Aí o povo que está assistindo em casa diz assim Mas meu Deus, onde é que fica isso? Pelo amor de Deus Eu quero correr para ir agora, o endereço é fácil demais também, né? Rua Rui Barbosa Ao lado do SPC, a gente pode dizer? Ao lado do CDL Facinho de achar A imagem, a fachada da loja está aparecendo no seu vídeo agora aí E tem um número de contato também, né? Temos um telefone de contato Você pode entrar em contato com o telefone Que está aqui no nosso cartãozinho É 3877-3710 Mais uma vez, mais uma vez, vai 3877-3710 Ótica.com no encircuito agora Se liga aí, vamos Gente, ó, esse barulho que você está ouvindo no fundo aí É porque o Forró Festança está fazendo a inauguração da Ótica.com Inclusive está bem movimentada a loja nesse momento Mas o cara que eu vou conversar agora É o Jacques, meu parceiro, que é o cara responsável de apresentar O evento de inauguração da Ótica.com Ninguém melhor para falar de Ótica do que ele que usa Óculos que usam em serviço também A importância de vir em uma Ótica como essa Que tem um atendimento qualificado Tem lá a facilidade para pagar E além de tudo, tem uma clínica Agregada aqui que pode dar o suporte para a Ótica É muito bom, né Jacques? Exatamente, com certeza Além do preço baixo, bom atendimento Você vai ter, assim, muitas facilidades Tem o crediário próprio da loja 50% de desconto nas armações E claro, aquele atendimento que você conhece Então, você que está escutando Não só hoje, mas também durante toda a semana Tem a promoção aqui dessa Ótica Agora eu quero aproveitar, André Fazer aqui meu jabá, né? Quero aproveitar e agradecer você pela parceria E a gente trabalha, né? Nós temos o nosso trabalho de sonorização Se você, de repente, precisar de fazer um som Para o seu aniversário, casamento Som ao vivo, DJ, iluminação A gente também tem o estúdio de gravação Que a gente grava comercial, vinheta Tudo isso é só você ligar 9259-6581 Agora pensou em Ótica Pensou em economizar É aqui na Ótica.com Bacana esse reclamando em circuito Na Ótica.com A inauguração já está esperando por você, hein? Você liga aí Gente, eu estou surpreso com o que a gente está encontrando aqui na Ótica.com Na inauguração Que já está esperando por você a partir de agora O Tiago trabalha aqui É um dos... Comanda o Timaço Junto com vários outros por aqui também E detalhe Trabalhar numa Ótica como essa que está sendo inaugurada agora Com atendimento de qualidade Como vocês estão oferecendo E ter um serviço agregado Que é um médico disponível É melhor ainda, né, cara? Com certeza Essa Ótica, ela veio para fazer o diferencial nessa rua Entendeu? Nós temos o consultório aqui ao lado Oferecemos consulta inteiramente grátis Para aqueles clientes que queiram participar Fazer o exame de vista Trazer sua família E o diferencial O Dr. Carlos Senchá Trouxe essa consulta para você E para toda a sua família Nós temos armações para adultos Armações para infantis Mulheres, esportes Então venha, participe dessa grande festa Que você não vai se arrepender Bacana, o endereço é fácil, cara Importante poder falar Que a gente está a matéria toda O pessoal assistindo Morrendo de vontade de vir para cá conhecer O endereço a gente tem que passar certinho, né? Olha, a Rua das Óticas Ela é bem conhecida Ao lado do Colégio Estadual Rui Barbosa Próximo ao CDL Esse é o endereço da nossa rua Bacana, ó Está passando no seu vídeo A imagem da fachada Que o Tiago está mostrando aí E o telefone é fácil também, né? Olha, 092-3877-3710 Bacana, esse é o clima do programa em circuito Na inauguração da ótica.com Você liga aí, vai Gente, ó É o seguinte Essa é a fachada Da loja Ótica.com Estamos aqui na frente Num sol danado Mas eu estou muito bem acompanhado Desses meninos Do forró, festança Que inclusive, bicho Quando os caras cantam Não tem quem não fique, meu amigo Para dançar Meu amigo, como é que é? Vocês que tocam na noite Tocam durante o dia Como a gente está vendo aqui agora Mas tocar no sol É mais ralado, né? Rapaz, para a gente É uma satisfação maravilhosa Porque à noite O pessoal pensa Que a gente vai estar cansado Aí vem o dia com o sol Daquela energia maravilhosa E a gente continua fazendo a festa Qualquer canto Qualquer hora Onde quer que for O bicho pega Não tem para onde correr É só ligar 9200-2537 Anota logo aí 9200-2537 Que vai eu, Ed Pimenta Meu parceiro Alessandro E vai toda a rapaziada Do forró, festança Para fazer esse evento máximo Bacana Agora, como vocês estão vendo Os caras são todos Assim, estilosos e tal Usam óculos também E participam de um momento histórico Aqui na inauguração De uma ótica no centro É importante para vocês também, né cara? É claro Com certeza É importante É importante também Fixar para a rapaziada Que aqui é uma nova estrutura É uma coisa bem legal Atendimento bom Qualidade Produtos com qualidade Marcas ótimas Você que está aí vendo Venha aqui Venha conhecer essa estrutura Maravilhosa Maravilhosa demais Bacana Meu parceiro, e aí? Para contratar a banda Como é que é? Fácil, né? 9200-2537 Mais uma vez, vai 9200-2537 Bacana Então bora fazer mais uma Para o circuito ao vivo? Bora Então bora, vai Esse é o Clima do circuito Inauguração da Ótica.com Vai O circuito, música nossa Vou fazer salvear E deixa o pé Vai Aê Chamei o agatar Vou pra dançar forró E logo em seguida E pro canto melhor Chegando lá foi aquele desmantelo Quando ela percebeu Deus não escolhe as estrelas Mas abençoa quem já nasce brilhando Era despedida de sofrer E ó, pai, ó Que trezou em uma fria Na cadeira falada Na faculdade Eu vou daria Ó, pai, ó Que trezou em uma fria Na cadeira falada Na faculdade Vai Vai Vai